Se é louco, olha a primeira visão, mano, a gente não viu o avião, mano, a gente não viu o avião, 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 olha que bonito isso, mano, caraca, velho, se é louco, tio, então qual vai ser o esquema, pra onde é que a gente vai agora, cadê o Didi, cadê o Didi, cadê o Didi, cadê o Didi, quem tá do meu lado aqui, ninguém, ah, não dá pra ver o Didi, Ah, que da hora, dá pra olhar dentro do avião, mano, olha isso, galera, que da hora, fica a ver, fica a ver, é o V, mano, isso, tô pensando o V, sim, V é dentro do avião, que massa, que massa, beleza, cadê o Didi, não sei, pra onde que a gente vai, o Flix, calma lá, a galera já saltou já, é, deixa eles saltar, mano, deixa eles, deixa eles, tamo junto, esses são só nossos amigos, né, ou tem inimigo também, ah, isso aqui é tudo inimigo, não, é tudo inimigo, mano, Só a gente que é amigo, bicho, só a gente, ah, só nós três somos amigos, só nós, só nós, é, salta, menos de quatro, salta e vai pro norte, salta e vai pro norte, salta e vai pro norte, levanta o mouse todo, galera, levanta o mouse até em cima, até em cima, caraca, cadê o norte, mano, nossa, levanta, levanta o mouse, levanta o mouse, joga o mouse pra cima, até você olhar pro céu, olha pro céu, olha pro céu, e tem alguém no lado oposto, tem alguém no lado oposto, norte, mano, norte, mano, norte, cara, é, tá, muito norte, quem que tá indo sozinho pra esquerda? E, rapaz, olha só, que da hora essa visão, mano, abriu o palanquedas aqui, boa, isso, aqui onde eu tô, olha, clica aí, amigo, eu tô aqui afastadinho nesse campo de treinamento, vem pra cá, cadê vocês? Clica aí, amigo, eu tô aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, aqui é bom pra caralho. Meu Deus. Nossa, o Flix não caiu. Puta, mano, eu tô longe demais, mano, eu tô longe demais, velho. Aqui tem arma pra todo mundo, mano, só vem, aqui sempre tem arma pra caralho. Eu vou tentar ver se eu pego um carro pra ir aí, mano, eu não vou andando nessa porra, não. Vou lá no Flix, lá, demorou, vamos lá. Isso, tenta vir pra cá. Meu Deus, eu tô muito, muito, muito longe, mano. É, isso aconteceu comigo, mano, outra partida, cara. É que vocês não tão olhando pra cima, entendeu? Tem que olhar tudo pra cima. Não, é que a gente foi pro norte, fui pro W. É, na realidade eu fiz o contrário, cara, eu... Eu fui pra oeste. Nossa, esse sniper, caralho, esse sniper, esse sniper, esse sniper, esse sniper, esse sniper. Nossa, aí é... Op, hein? Boa. Já dá cover pra nós. Só fall, não, mas tem que pegar, tem que deixar mira agora. É sniper, não vem com mira, né? É scope, isso aí. Coupe. Eu achei uns itens aqui no meio do caminho. Nossa, mano, olha essa roupa aqui, parceiro. Nossa, aí sim. Preta? É, bicho. Tô louca pra caralho, né? É muito louca. Peguei mais uns itens aqui, que eu não sei pra que serve. Tem o caminho, tem um avião aqui caído, sei lá. Cadê o Flakes, cadê o Flakes? Tá lá. Caralho, é um sobretudo, mano. Que maneiro. Sobretudo. Ah, tô ligado. Ah, eu peguei já uma... Que bom que o personagem não cansa, velho. Vamos dar pra ir embora. Mano, eu tava tão perto de você e você mesmo assim, tá tão longe. Caraca. Cheio de... Eu já tô cheio de arma, mano. Não, pera aí. Ah, é porque no início... Eu já sei. É porque no início, quando você falou, bota o mouse pra cima, eu botei na realidade pra ela embicar pro chão, mano. Ah, não. Boa, garoto. Tem que jogar pro céu, tá ligado? Não, é não, não. Depois eu fiz isso. Quando você mandou a referência de olhar pro céu, aí que eu... É, que tá bem que você... Tem ninguém aqui não, Fred. Não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém aqui não. Porque a gente tá afastado. Aqui daí é de boa. Ah, eu tô tentando achar a arma aqui, mano. E já volto aí, rapidinho. Aqui tem carro. Depois a gente pega e vai pra ir. A banhar choque. Pronto, a textura desse jogo é... Agora a gente vai ficar vivo. Relaxa. A textura desse jogo é bem superior à do H1, né, mano? Tô vendo o tiro, velho. Mano do céu, velho. Cadê a arma, mano? Não tem arma, velho. Tô com uma pistolinha vagabunda, velho. Ah, acho que em vez de perder tempo aí, mano, você poderia vir pra onde a gente tá, mano. Já que é isolado, igual o cara falou. Cadê o Flix? Tô indo. Nossa, eu vou ter que cruzar a montanha inteira, velho. Na casa tem arma, lá na casa tem arma. Ah, na casa tem arma. Daqui a 10 minutos eu volto, hein, galera. Daqui a 10 minutos eu volto, hein, galera. Ô, Zé, relaxa que aqui tem carro aqui, velho. Sempre tem carro aqui. Bora lá, né? Bora lá. Bora lá na casa. Bora catar. Eu não tinha entendido que todo mundo era inimigo, você ligou? Sim, é só umas 4, mano. Ah, é, tem arma aqui. Beleza. Tem uma arma sobrando que eu dou pra alguém. Eu tô só com uma pistola aqui, segura essa arma aí. Daqui a 10 anos eu chego com vocês. Não, essa arma que ele tá ali é minha, porque eu não tô achando nada aqui. O problema é seu, né? Não, o problema é seu, porque eu tô aqui perto dele, cara. Tira pra cara na cidade. Eu venho pra cá, vocês. Venho pra cá, Vinícius, venho pra cá. Venho pra cá, Didi. Calma aí que eu quero achar a roupa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem arma. Aqui tem SK-12. Aqui, ó. Arma aqui, quem quer. Essa aí é minha, então. Essa aí é minha, então. Onde você tá, Flix? Não tô te vendo mais. Aqui, ó, Flix. Didi, nessa aqui na mesa. Atrás de ti, pô. Atrás de ti. Resta um 59. Aqui, ó. Mano, eu tô muito longe de vocês. Beleza. Tinha que ter um teletransporte nesse jogo. Pro sul em dois minutos. Espera, amigão. Espera. Não, relaxo. Na verdade, a gente vai ter que ir pra ti, Jélio. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Se eu acho algum carro por aqui. Beleza. Eu já tô vendo vocês, já. Já? Parabéns mesmo, cara. Você tem uma boa visão. Obrigado. Ah, eu tô vendo lá, ó. O Jélio vindo lá na montanha, lá, ó. Gazela. Gazela indomável. Nossa, eu gasto num balotor, mano. Nossa, tem um tio no próprio pé. Ali, aquela cidade é foda, mano. Você acha que não tem carro, não, hein? Não, não tem carro, não. Boa, eu falei. Sempre dando dicas incríveis. É que normalmente aqui é spawn. Ou alguém já pegou... Novo deck de carro... De carro, na... Novo modelo H1Z1 atualizado. Novo melhor deck de carro. De amanhã eu tô agosto, mano. De amanhã eu tô agosto, atualizado. Ah, mano, atualizado funciona. Pô, tá cheio de coisa já aí, caralho, mano. Eu tô aqui pelado de cueca, de merda, hein. Pô, olha o sobretudo que eu peguei, viu, Vini? Caralho, Vini, então mesmo, velho. Ó, a gente quer trocar o sobretudo, mano. Ó o meu. Eu te dou aqui um casaco de couro, aqui, ó. Não, não, não. Sou mais o meu sobretudo, parceiro. Ó o Jélio. Chegou o Jélio lá. Deixa o Jélio chegar aqui. Aí, vamos pegar esse carro aqui e vamos sair fora. Não, não funciona. Tá quebrado, cara. Tô zoando, mano. Tô zoando. Ah, tá aí. Eu ia falar sem problema. Onde que a gente tá, Freaks? Ah, a gente é aquele ponta azul lá em cima? Isso, isso. A gente tem que ficar dentro do circo branco. E agora... Não, vem pra cá. A gente tem que ir pro sul, galera. Bora, bora, bora. Jélio, vem pra cá. Tem arma aí, não? Bora ruxar aqui, galera. Tenho. Lá ali na frente eu te dou. Só vamos pro sul, porque senão a gente vai morrer pro gás. Vai me dar, gatão? Ai, tem duas zonas. Nice. Nice. Me dá que eu te dou antes. Ó, mas diz que a gente gosta, Brasil, galera. Divulga pra minha relação. Tá falando no ouvido que eu quero escutar. Vem, 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 vem. Cala a boca. Ainda mais com essa sunguinha branca aí, hein, negão? Que delícia. Vai ser facinho, né, Didi? Caramba, que pervertidos. Não é, mano? Você é louco. Sei o que você tá entendendo. Eu tô falando de... Ó, outra dica. Se vocês clicam em out, vocês podem mexer a câmera. O mouse. Launch? Out. Ah, é, launch. Out. Tá. Out mexe a câmera, mas como assim mexe a câmera? Se você clicar em out, ele vai enlinhar. A câmera é reta, entendeu? Se o personagem continua olhando pra frente, tu pode... Olha, aquela que certamente tem arma. Entendi, entendi. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Eu tô olhando aqui. É, eu peguei meu sobretudo numa... Ah, mano. Sai meu, Flix. Sai meu. Sai meu, 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 meu. Não tem nada, não. Tá bom. Inventário. Aqui na frente tem umas vila. Aqui na frente tem uma vila. Vamos ali. É, e uma vila cheia de gente. Porra, tu da hora. Agora eu tô de cueca com capacete. Pra que serve a mochila? Então, o Flix aumenta o inventário? É, aumenta. Beleza, beleza. E aqui, galera, assim, ó. Entenda uma coisa. Aqui tudo tem nível 1, nível 2 e nível 3. Entendeu? Então, vocês estão com capacete. Ah, se for nível 1, tentam achar um nível 2 ou nível 3. Assim vai. Sempre escolhendo o nível das coisas. Tem como craftar? Não, não dá pra craftar. Não dá pra craftar. Porque eu tô com uma... Ah, mano. Quando tu tá com uma exclamação. É porque é estamina, é isso? Ah, não. Aquela exclamação é porque o gás... Oxi. Vamos escutar. Aqui, galera. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem arma boa aí? Parceiro, me dá essa arma antes de a gente entrar numa... Que... 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 Que negócio branco ali no mapa, cara? E vindo em direção a gente. É o gás. Pô, o gás. Pô, o gás. Essa arma é boa pra caralho. Ela não vai fazer... Posta. Pera aí. Eu tenho que tirar a coisa do meu inventário. Galera, vamos fazer... Oxi, cadê o... Oxi. Como é que eu removo a coisa do meu inventário? Tab e joga pra fora. Só Tab e joga pra fora do inventário. Sei lá. Opa. Foi você que se tiraram? Não. Fui eu. Galera, vamos rodear aqui, ó. Não vamos todo mundo junto, não. Vamos fazer... Vamos fazer rodeando a parada. É só ver se as portas já estão abertas. Melhor dica. Ah, vê se pode... É, vamos ver aqui. Não, mas se o cara entrar aí fechou, ó. Não, mas se não fecha. Ninguém tem a questão de fechar. É, mas se o cara for experiente, ele vai fechar. Cara, eu tô tentando ainda eliminar a arma aqui do inventário. Vamos lá. Cadê? Vamos ver. É, eu também não consegui por isso, não. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Ela não pula a cerca, não, né? Não, não pula a cerca. Putz. Essa mulher é fiel. Fui, fui. Pera aí, galera. Eu tô longe pra caramba. Pera aí, galera. Pera aí. Não tá longe, mano. Eu tô lá do lado. Não, eu tô longejão, véi. Eu tô há três horas de viagem. Eu acho que ninguém passou aqui, não. Pode entrar. Tem um monte de roupa aqui no chão. Não, você tá me zoando, parceiro. Munição. Ó, peguei a casa. Tem um muro alto. Ó, tem uma arma aqui, galera. Alguém quer arma? Tem que dar volta. Tem que dar volta. Galera, alguém quer arma? Eu quero 12, véi. É uma... É um micro-UZ. Galera, tem uma mochila aqui ensinando. Quem quiser, tá? Equipar de S12. S12K. S12K é aquela da 12 automática. Nossa, é muito top, mano. Essa S12 automática. Tem mochila naquela casa ali, ó. Na casa que tá o Didi. Poxa, mas eu tô com a 12... Olha, uma panela, mano. Eu tô com bala pra S12K. Que que é de... Ô, Jerry, quando você acha a parada... Ela costuma ter... Ó, tem um capacete nível 2 aqui, mano. Alguém quer? Eu quero. Cadê? Vai os caras secos lá, então. Ah, não. Tem um capacete aqui em cima aqui. Nível 1, mas... Enfim. Ah, eu só não tô achando bala pra arma, mano. Isso tá me deixando um pouco bolado. Pegado linha. Ô, bala é umas caixinhas que tem no chão de ali. Tu tá de Scar, velho. Relaxa. Que que foi? Tá de Scar, mano. Scar é uma das melhores armas do jogo. Não, é que essa 12 é da hora, mano. Scar. Scar. Tu não usa muito 12. Tá, a gente tem que... É, vem pra cá, galera. Vem pra cá. Ué? Destrói meu sonho, mano. Ah, tá. Vamos lá. Nossa, achei uma mochila nível 3, mano. Muito legal. Sério? Aham. Boa. É massa pra caralho essa grande. Sai, véi. Sai, cara chato. Poxa, ele é muito chato. Se alguém precisar de mochila, tem mochila aqui em cima. Mochila nível 1, mas tem. Tá, ei. Não tem mais nada aí, Vinícius. Bora pra cá, galera. Não, pera aí. Deixa eu só pegar a mochila lá, Didi. Cadê? Tá aqui em cima, ó. Aqui onde eu tô, ó. Deixa eu ver se tem mais nada aqui, hein. Pô, eu acabei trocando o meu fuzil por uma 12. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nada na outra casa aqui, não, Flix? Não, não, não tem. Aí, dentro aí, ó. Vocês ficam ligados que tem um monte de... Valeu, mano. A Cheatman, sei lá, como tá em inglês. Sabe o que é o nome? Ah, é aquele bagulho, tipo, é botar pra não tremer a arma. Ah, tá. Ah, o da acessórios. O gripe, é, acessório. O gripe, tem um monte de acessórios nesse jogo. Gripe? Você joga gripe no cara? Atinha, atinha. Meu Deus, eu não vi isso, velho. Valeu, moleque. Valeu, foi boa, hein. Vem, Vinicius. Vem, Vinicius. Vem, Vinicius. Bora, Didi. Bora, Didi. Bora, mano, mano. Olha, viu, Deus, fodeu. Vem pro sul, vem pro sul, fodeu. Olha onde tá o círculo. Só vem. Por que? Seu círculo é de gente? Seu círculo é a safe zone. Depois, daqui a três minutos, o gás vai começar a soltar a comer tudo. Nossa, o foda é ter que achar um carro. Mas onde é que tá o círculo? Se eu apertar M, você vai ver. Caramba, a gente tem que correr lá pro círculo branco. Tá longe pra caramba. Sim, tá longe, tá longe. Dá, não, dá de boa, dá de boa. Porque ele começa a restringir o espaço pra as pessoas se encontrarem. É, óbvio, imagina. Senão não tem como, pô. Imagina, 90 pessoas no mapa gigante. É. Essa é a graça dele, vai. Dá tempo de ele, peraí. Entendeu, entendeu. Ele obriga as pessoas a se encontrarem, entendeu. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tem três minutos. Bora lá. Eu acho que dá tempo, sim. Dá tempo de nem chegar lá pra ser. Eu queria encontrar um capacete nível 2, seria ótimo. Ou nível 3, não. É a melhor é a primeira visão? Como é que é? Vai pra casa ou vai entrar na casa? Não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vamos gerar pro círculo. Se a gente for... Ah, clica X, galera. Clica X pra dar mais rápido. Ah, você... Ah, entendi, entendi. Clica da mais rápido. Ah, galerinha, toda bonitinha, mano. Não é? É nóis, molecones. Tudo soldado de chumbo, olha. É, então. E aí, galera. Tamo junto, sempre é nóis. Ah, a gente tem que pegar o barco. A gente tem que pegar o barco. A gente tem que pegar o barco. Flex, Flex repete tudo três vezes, amigo. É, mania. É, mania, mania, mania. Mania. Mania, mania, mania. Mania, mania. Cara, não precisa pegar o barco, não. Só vamos atravessar. Não, não, não. Ai, você fuder. É que ele tem delay na voz, cara. Você não entendeu. Tem um delay. Ai, entendi. Fique esperto que quando você entra na água, vocês ficam lento pra caralho. Só vem. Vai, vai. Não entendi. Mas deu um salto, né? Olha lá. É, você é burro, cara. Eu já dei um salto, pulei três metros na tua frente aí. Eu também, velho. Já tô... Eu sou louco. Já tô debaixo d'água aqui, velho. De boas. Vai morrer afogado aí, gente. Maniazão. Morre afogado, mano? Não sei. Lógico que morre. Eu ia morrer. Já tô do outro lado, velho. Você é louco. Não, eu também tô do outro lado também. Boa, boa, boa. Pô, peraí. Tem que chugar minha roupa. Galera, vai dar merda, galera. Já tem nego lá, com certeza. É, mano. Deixa eu ver como é que tá. A gente tá próximo já, mano, do círculo. Calma lá. A gente vai... Vamos naquela casa lá. Tá fechada? Que eu acho que dá tempo. Aí é maneiro que tem um cara de sniper. Rela janelinha lá. Tô esperando os trouxas. Não, não dá tempo, não. Vem pra cá, vem pra cá. Segui os segundos. Não dá tempo, não. Só vem reto pra cá. Cidflex, caralho. É que eu não vi que faltou 40 segundos, mano. Ele tem tudo, Juga. Respeita ele, tá? Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Fica na boca, Juga. Você não tem moral aqui, não. Aperta o X, galera. Aperta o X pra poder ficar mais rápido. Vai, vai, vai. Esqueceram do macete. Olha o guy, vem. Aqui não precisa, velho. Porque aqui a gente tá perto. Não, precisa sempre o que eu tô querendo. Não precisa porque eu quero. Vai, 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 vai. Aperta o X. Cara folgado, amigo. Cara folgadão. Ô, Vinicius. Caramba, teu... Teu capacete é fashion? Gostei, cara. Bonito, cara. Obrigado, amiga. Arrasei, né? É tipo dos mariners, tá ligado? Dos Estados Unidos lá e tal. Arrasei. Ele é nível 2. Flex, e essa bundinha aí? Tá correndo muito, né, amigo? O dia tá durinha. A outra coisa, aqui a bala tem velocidade. Ei, escuta, a bala tem velocidade. Então se o cara estiver correndo, você tem que tirar na frente dele. É, eu também pensei que fosse uma moita ali. É, ele é burro, velho, velho. A gente tá no circo... Aqui eu já salto aqui, parceiro. Já caiu, já... Meu Deus, ali eu tô achando que tem gente ali, mano. Vai ter, certeza, certeza, certeza. Vai dar bosta, velho. Tá nós quatro juntinho, que nem retardado. Em campo aberto, que nem os burros, mano. Muito bosta. Meu Deus, tá cá, cara, cara. Mas ele tá pertinho do círculo já, mano. Abre, galera, abre. Abre o quê, mano? Não, eu tô indo aqui juntinho com o Flex aqui, que se alguém tirar, mata ele primeiro. Para de olhar, só eu posso olhar pra bundinha dele. Eu só tô com arma bosta, velho. Fiscaliza, fiscaliza, fiscaliza. Cada um olha pra um lado. Só vai, só vai. Só vai, só vai. Eu olho pro lado meio. Vamos entrar o galpão, bora entrar o galpão. Mas gente, ia pegar um carro, pelo amor de Deus, velho. Já tô cansado de correr. Ah, mas se eu tenho um sniper, eu ia ficar lá em cima da colina lá, mano. Só matando, cara. Tô é louco. Mochilinha nível 2 aqui, galera. Já peguei, já, cê louco. Errou. Valeu, Vini. Briga, tem munição aqui no chão, aqui, mano. Aqui, ó. Isso, calma, galera. Agora... Bora, 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 bora. Bora o quê, meu parceiro? Vai pelas janelas, olha... Ih, tem nego aqui. Aba, chega, 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 chega. Tô vendo, tô vendo. Ah, querendo. Na casa da frente. Naquela casa da frente. Qual nego? Qual casa? Dois nego. Oi, caralho. Nessa aqui, aqui, ó. Do outro lado da rua, do outro lado da rua. Ah, não tem como marcar, mano. Que merda. Não tem como marcar? Isso não é GTA. Oh, errei o Zix não, cara. Ah, achei, achei. Achou? Eu vou trocar de casa. Não, vocês entram, vem pra casa. Vem pra casa, vem pra casa, vem pra casa, vem pra casa, entra na casa, galera. Que a gente tá no círculo da bomba, a gente tá no círculo da bomba. Isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem que pular, Flex. Não tem, não tem, não tem. Dá volta aqui, dá volta aqui, dá volta aqui. Certamente tem, mano. Diz, toma um pipoca, hein? Domei uma. Pulei, 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 pulei. Boa, entra na casa, entra na casa, entra na casa. Tá. O cara tá doendo, mano. O cara tá aqui, velho. Mata ele, cara. Eu não morri, eu não morri, eu não morri. Ai, tá na pala de bomba aqui, mano. Tá no quartinho, velho. Tá nesse quartinho, tá nesse quartinho. Tem ele? Não, vamos aí. Ai, caralho, essas bombas aqui. Caraca, o povo tinha, mano. Ah, agora eu mandei. Fui eu que te mandei. Fica aí, Gigi, fica aí. Fica aí, eu vou aqui do lado. Ai, caramba. Fui eu, fui eu. Pô, o Gelli é burro. Deve ficar nesse quartinho. Não, 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 não. Pô, Gelli, pô. Caramba, bicho. Vai pegar a arma, maldita. Matei, 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 matei. Boa, Vini. Boa, aí tem outro, aí tem outro. Aí, aí, aí. Vai, Vini. Pena, na tua frente. Na tua frente, Gelli. Tu na casa. Gigi, vai ali no buraco. Vai ali no buraco. Puxa, Gelli. Puxa, Gelli. Não te viu. Nossa, velho. Mas onde ele tá? Vem da casa. Mano, eu tô cagado de vida, velho. Eu também, eu também. Calma, calma, calma. Morreu, morreu. Matei, matei, matei. Boa, mano. Boa, caralho. Agora... Como é que eu faço pra roubar ele? F. Não tá aparecendo nada? Cadê o cara, Flakes? Cadê o cara, Flakes? Mataram já, mataram já. O Gigi matou. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço? É só arrastar pra onde? Ah, aqui, ó. É só eu pegar as coisas deles, mano. Ah, entendi, pô. Entendi. Entendeu? Tá, aqui, ó. Como é que eu faço pra pegar a espada dele? Só arrastar. Beleza. Beleza. Vai, veta a mochila. Ah, gostoso. Adoro essa arma. Tá aí, cês tão tudo na merda. Ou vocês procuram remédio, ou cês tão fodido. Eu tenho remédio. Eu tenho remédio. Usa, usa. Calma, calma. Sem vida nenhuma, geral. Qual que é melhor? SKS ou AK? Ah, kit médico. Entendi, kit médico. Eu tenho. Não, é que SKS é a sniper. Mas tem que ter mira pra ela, entendeu? Mas o cara tem mira. O cara tem 10 ligadura, mano. Ah, mas eu não gosto. 10 ligadura, véi. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, Didi. Eu tenho aqui. Como é que eu faço pra usar essa parada? Eu tenho... Nossa, eu tenho... Meu Deus, eu tenho muita ligadura, cê é louco. Ô, Didi. Didi, eu vou dropar uma pra você aqui. Como é que eu dropo? Pera aí, Didi. Tá um lugar aberto. Como é que eu dropo isso? É, tá ab e joga pra fora. Didi, vem cá, vem cá, Didi. Eu vou jogar um negócio pra você aqui. Inventário. Onde, 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 onde você tá? Aqui, ó. Ah, peguei. Pega aí. Ligadura aí, ó. Pega aí. É pra recuperar um pouco de vida aí. Galera, olha o círculo. Olha o círculo. Vocês têm que sair daí. Puta, que susto, Vinícius. Ô, Gelli, caralho. Como é que eu faço pra usar ele? Presta atenção, mano. Olha no mapa, cara. Pelo amor de Deus. Galera, foge daí. Foge daí. Vocês têm 10 segundos pra fugir daí. Clica M e vai pro círculo. Meu Deus do céu, fodeu. Ih, já era. Não sei nem pra onde ir, mano. Vem, galera. Vamos correr, vamos correr. Só corre, só corre. Clica M e vê. Clica M e vê. É pra lá, galera. Que a gente tem que ir, ó. A gente tem que ir lá pra cima lá, ó. Bora, 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 bora. Errou, mano. Já era, bicho. Errou, velho. Não, relaxa, relaxa. Vai. Não morre. Eu acho que não morre na hora, não. Relaxa. Por que que não morre na hora? Vocês vão ver o dano que vocês vão tomar. Não, relaxa. Vambora, vambora. O importante é que a gente matou, pelo menos. Só vambora. Fiquei quase zero de bala, mano. Não, tá chegando, tá chegando. Dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra chegar. Vai, 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 vai. Ô, Gery, você tá correndo? Tô. Dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra chegar. Relaxa que dá pra chegar. Acho que vou dar pra chegar mesmo, rapaz. A gente tá pertinho do círculo. A gente tá pertinho, mano. Só vai com calma, hein. Vai com calma, hein. Pô, no mapa não dá pra saber. Cala, tem uma casinha ali, mano. Não passa pela casa, não passa pela casa. Vai pro outro lado, que já deve ter algo ali. Só toca reto. E vai, galera. É, só vamos pro círculo. Gigi, clica X, Gigi. Clica X, Gigi. Vai, 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 moleque. Vai, moleque, vai, moleque. Ah, tipo, quando eu entrar no inventário e for lá no médico, como é que eu faço pra usar ele? É botão direito nele. Aperta botão direito. Mas tem que ficar parado. Ah, beleza. Se tu cuidar não funciona. É quase lá, quase lá. Só vai, só vai. É só aqui, ó. Apertinho aqui, ó. Aqui, ó. Só mantém aqui, galera. Vamos por aqui, melhor. Isso. É, não, tô descendo aqui, ó. Não, mas tô descendo pelas árvores aqui, ó. Fica bem na beirada, se esconde atrás de uma árvore e cura, mano. Cura, que vocês estão muito na bosta. Eu não, mano. Eu tô na metade da vida só. Tô de boa. Tá o item completo. Tem que ficar completo? Sim. Senão vai morrer muito rápido. Dois tiros, tu morre. Aqui, aqui. Avança para a área e já tá na área branca. No mapa em dois minutos. Tem relato. Para, cura e sossega. Deixa os caras se matar. Ah, perfeito. E aí, tentem ficar, tipo, fugindo e evitando o PVP, entendeu? Deixa os caras se matar. Deixa os caras se matar. Se liguei, se liguei. Galera, eu tô com mais três aqui. Alguém quer? Eu quero. Já usei aqui bastante. Hoje eu já tô com a minha vida... Cadê você? Pô, você já tá com vida pra caralho também. O Liga Dura é a mesma coisa, né? Sempre com direito. Tem uma diferença. Tem diferença. Por exemplo, que eu não... Se tu tá com mais de 75% de vida, tu não consegue usar os remédios. Tem que usar energético. Ah, tá. Por isso que vocês não conseguem passar disso. E agora, galera? O que a gente vai fazer? A gente vai lá pra casa? E aí? Vamos pra lá? E aí? Porque eu não consegui... Bora, é? Eu não consegui... Ó, vamos avançando aí, galera. Foda-se, não vai ficar aqui parado. É, você também? Vamos lá pra aquela casa ali, ó. Vamos ter que ir pra mesma casa, galera. É, vamos fazer o bagulho organizado, mano. Vamos fazer... Aqui que é a sacada vermelha que diferente aqui, ó. Essa aqui, essa aqui que o Didi tá vindo. É, mas vai devagar, vai devagar, galera. Deve ter gente aí, mano. Calma aí, calma aí. Fechada ali, mas a porta tá fechada. Às vezes os caras... Ah, lembra aí, galera. Outro detalhe. Aqui nesse jogo vara tudo, tá bom? Vara tudo essa porra. Tudo vara. Beleza. Só dá tiro por trás da parede. Delícia, adoro vara. Brincadeira. Opa! Você foi convincente, cara. Eu acredito em você. Mas a gente podia achar um carro, velho. Puta merda. Ô, Gélia, vocês têm 30 segundos pra entrar na área. 30 segundos. Galera, bora correr de novo. Não, tem uns 30 segundos, Tom. Por que vocês vão fazer isso antes, cara? Já era, mano. Galera, a gente vai ter que correr, mano. X, dá X e C. Didi, clica C, Didi. Clica C, Didi. Pra onde, gente? Eu abaixei sem ver, mano. Abaixei sem ver essa merda. Abre o mapa. Abre o mapa e vê. Abre o mapa e vê o círculo. Olha, abre o mapa e vê o círculo. Eu também não sei onde é, não. Clica aí, mano. Clica aí e vê o círculo, velho. É pra lá, é pra lá, é pra lá, é pra lá, galera. É pra cá, galera, é pra cá. Ó, me segue, me segue, ó. Caralho, tá errado, mano. Mano, a gente é um lixo nesse barco. Caralho, cara. Eu não sei o que tá errado, mano. Mano, eu não sei ver mapa, velho. Eu sou horrível pra ver mapa. Nossa, galera, vocês estão vendo uma parada restringindo. Sim, é porque é o gás, tá? É o gás chegando. Caralho, é o gás. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara. A gente vai chegar, mano. A gente vai chegar, a gente vai chegar, mano. A gente vai chegar. Corre, viado. Ai, caramba, eu tô tomando dano já. Não, é dos caras dando tiro, os caras dando tiro. Ai, tomei tiro, tomei tiro, vou morrer. Morri, morri. Didi, me ajuda, Didi. Como que eu vou te ajudar? Me ajuda, Didi. Me ajuda, Didi, eu vou morrer. Didi, vai. Toma, eu tô correndo reto, go forte. Corre, Porsche, corre, Porsche. Didi, ó o bagulho mó da hora, mano. Parece um bagulho elétrico, mó cabuloso. Só o pipoco comendo, filho. Eu vou correr sem, mano, na moral. Didi, você já tá na zona segura, eu acho, mano. Não, eu não quero parar de correr, cara. Didi, vem cá me ajudar, cara. Eu tô vivo aí, mano. Dois caras, dois caras, dois caras, Didi. Dois caras, na tua frente, Didi. Na esquerda, dois caras ali, ó. Ali, ali. Eu vi, eu vi, meu Deus do céu. O Didi é cego, velho. O Didi é cego, mano. Até ele, porra. Ali na tua frente. Não, meu Deus. Ah, mano. Boa, Didi, matou. Mais uma tira, boa. Mais um tiro, mais um tiro, Didi. Como é que eu faço? Ah, espectador. Vai, Didi, vai, Didi. Mata, Didi. Na esquerda tem outro, na esquerda tem outro. Vai, sai, sai, sai. Aí tem outro, aí tem outro, Didi. Eu vou mandar um cara na sua panela, mano. Eu vou mandar um cara na sua panela. O que você tá fazendo com panela, mano? Didi. Mano, o cu, Didi. Mano, pontuou a panela pro cara. Isso, exatamente. Eu tava querendo pegar a pistola, mano. A bala, ele ia defender a bala, velho. Não, mano. Eu tava querendo pegar a pistola, cara. Foi muito bom. Mano, assim, deem like aí nesse vídeo. Mas, Didi, me fala por que tu tem uma panela, mano. Por que tu pegou a panela? Mas, galera, olha só. Você tem que rever. Vai que é a primeira vez que a gente tá jogando. A gente vai ficar mais experiente. A gente já é bom. Calma, a gente já é bom. Sem jogar. Mas tu pegou a panela, velho. Como assim? Meu querido, apareceu uma porrinha de uma frigideira. O que você quer que eu faça, cara? Que lixo. Muito bom o jogo, cara. Muito bom, gostei.